Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos a mais um vídeo Mabeli, aqui no Beltrombox. O Matheus fez uma live agora há pouco, em que ele falou como que está o relacionamento dele com a Isabeli. Vou mostrar tudinho para vocês agora. E também vamos conferir o final da tarde deste domingão, da Isa. Muitos conteúdos especiais para vocês. Deixe um like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e roda o VT! Essa semana a gente se encontra, eu e a Isabeli. E é isso. E falando da Caras, está louco. Imagina estar em uma revista a nível nacional, falando sobre o meu povo lá, falando sobre a cultura a cavalo, com os trajes típicos nossos mesmo. Então é algo muito especial mesmo. E eu sou muito grato a Deus por tudo que eu estou vivendo. Tendo ela como uma pessoa para me apoiar, para conversar, em muitos momentos eu estou meio aflito, meio ansioso, sabe? E viver, e ter essa pessoa para falar comigo. Eu também, a gente conversa muito. Uma coisa que eu acho muito legal no nosso relacionamento é esse negócio do diálogo. da gente trocar muito de conversa... Ah, tem alguma coisa que está mal, vamos conversar. Tem não sei o que, vamos... Vamos se ajeitar. Bom, vou compartilhar. Amanhã eu estou embarcando para Recife, vou conhecer lá, que eu não conheço ainda. É... amanhã é o lançamento da revista Mente, que é aquela revista que vocês viram lá, que eu participei. Incrível. Aí eu vou para lá. Não bate volta, né? Vou lá, na terça toda é volta já. Começou os enigmas. Ai, gente, olha esse presente que eu ganhei de uma artesã indígena aqui. Lindo, lindo, lindo. Quem lembra dessas minhas piranhas? Eu tenho algumas, aí eu faço assim. Aí deu certo. Aí deu certo, olha esse. Agora eu não entendo, mas eu não entendo. Eu não entendo, senhora. Fia, pode deitar, que eu vou. Eu acho que eu pareço uma barata. Gente, a Tamara me falou, ela perguntou por que que está tão escuro aqui. Gente, eu encostei em alguém que está pintado de genipapo, aí ficou escuro assim, ó. Ó, aí vai demorar uns 15 dias para sair, mas eu encostei, abracei alguém que está com o grafismo de genipapo. Inclusive, o cara tem o meu grafismo. Gente, olha só, eu estou aqui com a Naomi, ela que foi iniciada ontem, uma das meninas que passaram pelo rito, né, da passagem da menina para a mulher adulta. E ela está com o corpo todo com genipapo, ó. Olha que linda, ó, que fica a pele. Ela está com esse desenho também no rosto. E ela estava toda linda ontem, né, Naomi? Como é que foi participar desse momento para ti? Foi uma alegria, sim. Porque quando minha mãe faleceu, ela deixou um legado. Que era para eu me fazer brincadeira. E é uma alegria enorme para mim poder realizar o sonho dela, o que ela sempre fiz. E também o que eu sempre fiz. Eu sempre sonhei com este dia, com este momento, com tudo. E é uma... É como se eu estivesse realizando um dos meus maiores sonhos. E um legado que a minha mãe deixou para mim. Naomi, é para você fazer um criado. E hoje e ontem eu realizei o meu sonho. , então... Música Legenda Adriana Zanotto